Que bom seria se você me amasse Que bom seria se você ficasse Que bom seria se você me parasse Que bom seria É, é, alguma coisa me diz que você vai voltar É, é, aí será tarde demais para lhe perdoar É, é, vou preencher o vazio que você deixou Um novo amor, um novo amor Aí você vai ver a vida sorriso pra mim Teu coração espanchando alegria sem fim Sinceramente seu canto não vai promover Que eu e você já tem sofrer Eu não vou insistir, a estrada da vida é quem vai lhe ensinar A lição que aprendi tem que transmitir pra você no dia Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que bom seria Se você me amasse 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 Que bom seria É, 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 eu preencher o vazio que você deixou Com um novo amor, um novo amor Aí você vai ver a vida sorriso pra mim Meu coração espanchando alegria sem fim Sinceramente seu canto não vai promover E você já tem sofrer Eu não vou insistir, a escala da vida é quem vai lhe ensinar A lição que aprendi tem que transmitir pra você no dia Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que é dizer assim, meu grande amor Que bom seria Que bom seria Que bom seria O que é isso?